Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Cyberpunk 2077 foi uma das maiores atrações da E3 2019. A gente teve um trailer cinematográfico incrível no final com a revelação de ninguém menos que Keanu Reeves que estará participando como um dos personagens mais importantes da história. A gente teve até o próprio Keanu Reeves aparecendo no palco da E3 e tivemos diversas novidades, inclusive a data de lançamento e já liberando o game para pré-venda. Mas não foi só de beijos que a apresentação de Cyberpunk na E3 foi repleta. A gente também teve diversas críticas com o game, principalmente devido a uma demo que foi mostrada em portas fechadas para alguns jornalistas. E isso levou a diversos debates e polêmicas. E agora, olha só, ninguém menos que o criador de Cyberpunk original, não Cyberpunk 2077, mas o Cyberpunk 2020, que é o RPG da qual o Cyberpunk 2077 foi criado baseado em cima, agora ele veio e ele está defendendo o jogo. E cara, ele deu uma lacrada absurda nos jornalistas haters que estão reclamando e falando mal do jogo por todos os motivos. E agora a gente vai explicar para vocês porquê. Galera, quem falou com vocês é o Lenda Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês como que o criador de Cyberpunk original está esculachando os jornalistas haters de Cyberpunk 2077, né cara? Eu sei que a galera do chat vai comentar aqui que quem lacra não lucra, mas nesse caso aqui, mano, ele esculachou tão bonito os jornalistas que estavam falando mal do jogo por causa das questões de racismo no jogo, essas coisas, que, mano, o jogo vai vender muito mais agora, velho, porque o cara deu nos dedos dos caras bonito, velho, e mereceram, né? Pelo amor de Deus, os caras estão, em vez de fazer matérias decentes falando da gameplay, falando de sistemas do jogo, os caras querem botar política no meio e questões sociais, tá ligado? Então os caras, na minha opinião, estão errados e tinham que ter levado mesmo. Exato, e ó, para a gente entender essa história, vale a pena voltar um pouquinho no tempo e ver as últimas notícias de Cyberpunk. A gente trouxe já dois vídeos falando sobre essas duas polêmicas, que basicamente é o seguinte, a gente teve uma polêmica falando da galera LGBT que eles se sentem incomodados com a representação de trans que apareceu no jogo, eles disseram que isso é ofensivo, você pode assistir o nosso vídeo que a gente explica com detalhes o que está acontecendo, e também, recentemente, a gente teve um artigo no website Rock Paper Shotgun, em que o jornalista dizia que ele estava desconfortável em, abre aspas, atirar em pessoas predominantemente negras, que se chamavam de animais. E aí, no caso, ele estava se referindo a gangue Animals, que estava rodando na demo do jogo. Então, como eu falei, a gente teve a apresentação do E3, e aí teve uma demo em portas fechadas para alguns jornalistas, que eles tiveram acesso a ver essa nova gameplay de Cyberpunk. E aí, dentro dessa gameplay de Cyberpunk, a gente teve aquela coisa, uma nova missão, o personagem vai, vai fazer os seus diálogos, e aí ele vai para uma nova área da cidade, é uma área mais jigueta, é uma área mais pobre. É uma área que é habitada, em maior parte, por haitianos. E aí, você recebe uma missão, que você vai invadir um hideout, uma base, de uma gangue chamada Animals, Animais. E aí, por se tratar de uma região de haitianos, e ter essa gangue de Animals, a maioria das pessoas acaba sendo negra. Então, no tiroteio, o personagem, o protagonista, estava atirando em negros, e aí o jornalista reclamou, falava que isso era desconfortável, isso era racista, isso era estereotipado, isso estava errado, e cara, isso levou um monte de choro, debate, whatever. E assim, independente da sua opinião em relação ao assunto, porque como eu falei, já fizemos um vídeo, se você quiser saber a nossa opinião, depois dá uma checada nesses dois vídeos que a gente já trouxe de Cyberpunk, para saber o que a gente pensa, o criador de Cyberpunk original, o Mike Pondschmidt, ele criou o RPG Cyberpunk 2020, que é um RPG da qual 2077 se baseou para trazer para os videogames. E aí, o que acontece? Ele foi no Reddit para poder comentar sobre o assunto, e cara, ele defendeu lindamente a CD Projekt Red, os desenvolvedores de 2077. Então, no Reddit, a gente teve o compartilhamento de uma entrevista que ele fez com a Playstation Access, e um dos comentários mais laicados foi um comentário dizendo que, A sessão de comentários do Rock Paper Shotgun trouxe diversos babacas que repetiam diretamente nos comentários. Número 1. Mike Pondschmidt estava envolvido em algum momento com o jogo, mas ele definitivamente não está mais envolvido agora, porque ele nunca teria assinado alguma coisa tão racista como uma gangue chamada Animais. 2. A CD Projekt Red desviou da proposta original de Cyberpunk 2020 e não é canon, já que eles não estão fazendo um portrait realista dos Voodoo Boys, que seria uma gangue que foi mostrada durante a gameplay da E3 em portas fechadas. E 3. Toda essa situação está iniciando alguns alarmes, algumas sirenes de aviso, sugerindo que o game está profundamente nada autêntico ao Cyberpunk 2020 e que a CD Projekt Red não está entendendo qual é a proposta original de Cyberpunk. Ou seja, a gente teve diversos comentários nesse website, né, desse jornalista aí que falou que o jogo era racista, e aí, cara, o Mike foi lá e respondeu justamente sobre esses três tópicos. No Reddit, ele respondeu o seguinte. Número 1. Se eu não estivesse, de fato, envolvido de maneira pesada no desenvolvimento do jogo, eu poderia fazer mais coisas da minha vida. Mas a real é que ultimamente eu quase não tenho vida social. Ele deixa então bem claro, né, que ele está sim envolvido com o projeto. Inclusive, cara, ele está até envolvido que 6 anos atrás, quando a gente teve o primeiro teaser de Cyberpunk, 6 anos, o segundo vídeo que foi postado no canal oficial de Cyberpunk 2077 foi justamente um trailer com o Mike Pondtman, ele falando do universo de Cyberpunk. Ou seja, o cara já está no mínimo há 6 anos trabalhando nesta porra desse jogo e o cara vai me bostejar na internet falando que o Mike Pondtman não tem mais nada a ver com o jogo. Ou seja, foi aí desmentido ao vivasso para a galera do Reddit, né. Depois, ele fala do segundo tópico. Ele fala aqui... Em questão de Animals, a porra do ponto inteiro dessa gangue é que eles se consideram poderosos e perigosos animais selvagens. Você pensaria que uma mulher que se chama Sasquatch iria dar uma pista do que isso significa, não é mesmo? Ou seja, ele deixa bem claro que a proposta da gangue Animals é isso, cara. Eles se consideram animais. Eles se consideram perigosos, selvagens, diferentes e poderosos. Sim, para quem viu o último vídeo que a gente fez, eu falei exatamente isso. A primeira coisa que eu penso quando o jornalista falou na matéria sobre animais, que é o nome da gangue, que eles se chamam animais, eu pensei em animal por causa das drogas que eles usam, do estilo de vida que eles têm, do comportamento, e não, tipo, da cor, da raça. Nunca me passou isso na cabeça. Tanto é que eu achei o comentário do jornalista racista. Entendeu? E não o jogo sendo racista. Exato. O racismo está nos olhos da pessoa que veio de uma maneira negativa. Entende? E ele ainda continua. Ele dá o terceiro tópico. No terceiro tópico ele diz que os voodoo boys originais eram um comentário escrachado de apropriação cultural. No caso, os voodoo boys é a gangue que te passa a missão para você ir atrás dos animais. E ele continua a falar. Eu amo a ideia de que os verdadeiros voodoos se mudaram para essa região e tomaram de volta o seu bairro. Eles até acertaram na questão da Criolo. E aí o Criolo acredita que seria um personagem dos voodoo boys. Ou seja, ele ainda aceita, ele ainda acredita que eles acertaram em cheio a questão dos voodoo boys. Melhoraram ainda, né? Por quê? Porque agora eles têm um bairro inteiro. Eles tomaram o bairro para si e agora eles têm um mundinho deles na cidade. Ou seja, cara, a mudança deles... Então meio que deu um expose no cara que falou que a CD não conseguiu captar a essência do RPG original, né? Falando que eles não estavam fazendo um portrayal correto, que não estava autêntico. Ou seja, está autêntico sim, cara. Inclusive, ele até gostou dessa ideia que eles mudaram e ele acha que está corretíssimo, cara. Para você ver, né? Como os caras estão falando asneira. E aí o melhor foi o último, o quarto tópico, que ele passa o seguinte. Quem caralhos você acha que é para me dizer que a minha criação estava certa ou não? Mano, palmas para ele, mano. Ele só vira e fala... Ah, mano, ele vira e fala... Mano, eu criei essa porra. Você acha que você sabe mais do que eu sobre o meu universo? A gente sempre fala isso aqui, velho. Liberdade criativa. Se o cara quiser retratar um game retratando o Apartheid, dane-se. É um jogo. O desenvolvedor fez esse jogo. Ele quis fazer assim. Foda-se. Foda-se se você não gostou, tá ligado? O jogo é assim e ponto. Tem milhões de jogos aí que não são criticados, cara. The Witcher 3 é ruim porque todo mundo é branco naquela porra? Não, cara. Absolutamente não. Até porque é só um aspecto, né, de gameplay. Exato. Se fosse todo mundo negro, seria ruim? Não. Não ia mudar nada, velho. Então, mano, é muita problematização, velho, em cima de um jogo, tá ligado? Eu acho que a galera... É exatamente o que você falou no último vídeo. Eu acho que é puramente clickbait e questão de cliques, cara. Porque não é possível que os caras peguem o jogo mais falado do ano, o jogo mais hypado do ano, que vai lançar agora em abril, e estão começando a criticar o game por qualquer coisa, velho. É meio óbvio, tá ligado, a narrativa da galera. Querer, tipo, massacrar o jogo, criar alguma narrativa em volta de um game que tá muito sendo falado, velho. Só pode ser isso, cara. Eu não consigo entender. Exato, até porque tudo que a gente viu até agora foram coisas positivas e incríveis. A gameplay tá maravilhosa, velho. Os 48 minutos de gameplay que a gente teve foram insanos. Os trailers estão lindos. O game promete muito, tem muitas opções. E os responsáveis por The Witcher 3. Então a gente sabe que eles vão trazer uma qualidade do caralho. Ou seja... A mesma coisa do COD, velho. Tá dando choro pra caramba. Porque vai lançar esse ano e provavelmente vai ser um dos jogos mais vendidos, velho. Uhum. E aí o que acontece? Eles querem meter qualquer coisa negativa justamente pra conseguir clique, né? Ou então tentar meter algum discurso, de algum pensamento e alguma ideologia política que isso não tem nada a ver com o jogo. Então, cara, é uma problematização absurda. É caçar pelo em ovo. E é cutucar coisas necessárias, cara. O jogo claramente não é racista. E é aquela coisa. Se o jogo de fato estivesse sendo racista, ou estivesse sendo problematizado. Pois não estivesse seguindo o portrayal. Não estivesse sendo autêntico. A porra do criador original que está trabalhando com eles há seis anos. E ele teria falado alguma coisa, cara. E ele estaria reclamando. Entendeu? Quer um exemplo claro que aconteceu? Recentemente a gente teve o último Star Wars. O ator do Luke falava em entrevistas que ele não gostava do personagem que ele estava atuando agora, cara. Ele falou que o diretor mudou o personagem. Ah, o Luke não era assim. O Luke era esperançoso, feliz, positivo. E agora o Luke tá babaca. Quem é esse cara? Esse não é o Luke que eu conheço. Mano, o ator não estava satisfeito com o seu personagem. E olha que é o Luke Skywalker, hein? Desde o primeiro Star Wars. Então, cara. Se ele, que era o Luke Skywalker, estava reclamando do seu personagem. Diretor, né? Sim. Dos diretores e da Disney. Olha só. O cara tava reclamando da Disney. Que é a picudona do rolê em questão de estúdio. Você acha que o criador de Cyberpunk 2020 não ia também reclamar se eles estivessem fazendo alguma cagada no jogo dele, cara? É claro. Ele ia botar na mídia, mano. Ele ia reclamar. E ao contrário. Ele tá vindo a público defender a porra do jogo. Ou seja, claramente o jogo está sendo autêntico. Ele está trabalhando pesadamente junto com os desenvolvedores da CD Projekt Red. Ele está feliz. Ele sente que o trabalho tá valendo a pena. E novamente, quem caralho são vocês pra vir falar se tá certo ou errado. Sendo que o universo é dele. Sendo que não tá autêntico ou não. Tá correto ou não. Saca? Sim. É um discurso assim que não tem defesa, velho. Pois é. Sabe? Se você tá vendo algo de errado aqui, é porque a carapuça tá te servindo. É porque você tá sendo racista, velho. Entende? Acho que a pessoa tem que colocar um pouco de mão na consciência, velho. E entender que, como você falou, Weiss, tem que ter liberdade artística. Eles podem retratar o que eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Até porque é um universo fictício, caralho. Entendeu? Isso é uma criação. E mesmo se estivesse retratando a realidade, velho. Como se fosse o COD, por exemplo, agora desse ano, que vai retratar as guerras atuais. Uhum. Terrorismo. Mano, deixa fazer, velho. Deixa fazer. É pra maior de 18 anos. É pesado? É pesado, velho. Mas não tem problema. Faça. É liberdade. E só uma informação extra sobre o Cyberpunk. Não sei se vocês sabem, mas essa demo que a galera viu. vai estar disponível pro público assistir também em breve. Quer dizer, em breve não, né? Porque vai sair na Pax East, que vai ser dia 30 de agosto a 2 de setembro. Então tem mais um meizinho e meio aí, dois meizinhos pra gente esperar pra ver essa gameplay, cara. Uhum. E aí eu quero ver realmente se é racismo, mano. Quero ver se é realmente todo esse furo que estão falando. Ah, eu tenho certeza que não, velho. E eu acho que estão castando pelo em ovo, mano. Mas a gente vai confirmar daqui a um mês e pouquinho, né? Mas olha só. Com todas as informações dadas. Com o próprio criador defendendo. Eu te pergunto. O que você acha de Cyberpunk? Você acredita que eles estão sendo racistas? Você acredita que eles não estão sendo autênticos? Você acredita que eles não estão seguindo as diretrizes do universo Cyberpunk que foi criado pelo Mike? Sendo que ele tá defendendo? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater. Eu tô curioso pra saber o que vocês estão pensando sobre isso tudo. Lembrando que você pode saber mais as nossas opiniões sobre esses temas chegando nos nossos outros vídeos de Cyberpunk aqui no canal. Beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.